Olá, amigos, associados, empresários e empreendedores de patrocínio. Nós estamos aqui na Prefeitura, a Isabela, presidente da CDL, o Vander, presidente do Centro de Comércio e o Carlin, presidente da CIP. Nós estamos aqui, nós acabamos de realizar uma reunião com o prefeito, nós fizemos algumas reivindicações, entramos em acordo com o prefeito para ele analisar e dar a resposta mais rápido possível para nós. Eu ia passar a palavra para o Carlin para falar uma das nossas reivindicações. Uma das nossas reivindicações foi liberar pelo menos o belívio para todas as empresas nesse primeiro momento, e também a questão dos impostos, que a gente está precisando muito aí de que ele consiga flexibilizar um pouco os impostos, principalmente para as empresas que mais sofreram nesse período. Eu vou passar a palavra para o Vander, para falar mais sobre esse período. Outro ponto muito importante da reunião foi ele realmente nos ouvir, e nós conclamamos agora todos os segmentos, e foi um pedido nosso, que está apresentando uma forma segura de trabalhar. Então, se o seu segmento, por exemplo, Salão de Beleza, que entre em contato com a Associação Comercial, vai ter uma pessoa lá do núcleo, por exemplo, Salão de Beleza, que vão sentar e vão discutir como funcionar bem o Salão de Beleza, o pet shop, qual que seja o segmento. A gente vê que o decreto é muito genérico, então ele precisa ser mais específico em cada segmento. Então, essa também foi uma revisitação nossa. Vale ressaltar que nós queremos voltar a trabalhar, mas com segurança. Então, nós acreditamos em todos os empresários, empreendedores do nosso comércio, e sabemos que juntos vamos vencer mais esse. Com segurança.